No total são mais de 1500 metros quadrados onde estão expostas mais de 700 figuras, algumas até em tamanho real. O presépio em movimento da marca portuguesa Cavalinho é um dos maiores do mundo e único na região. Presença habitual no exterior da fábrica em Sampaio de Oleiros há já sete anos, a mostra é o resultado de uma paixão pessoal de Manuel Jacinto por presépios e da vontade deste empresário de não querer deixar cair uma tradição que preserva desde os tempos de juventude. Havia a tradição em frente às fábricas e muitas nas casas particulares que ainda existem, em muitas casas, mas principalmente a nível da fábrica, enfeitar por altura do Natal. E essa tradição derivada às crises económicas, eu penso que não, isso não é a justificação total, mas se calhar o desinteresse das pessoas é uma tradição que está-se a perder ao longo dos tempos. E então foi o revivar essa tradição, trazer que é preciso, não é só o trabalho, é preciso mostrar qualquer coisa. E foi esse impulso de não deixar cair num esquecimento uma quadra tão bonita e que realmente está a começar a ficar esquecido. O maior presépio do mundo em movimento combina as tradicionais cenas religiosas com vários aspectos da vida do antigamente e algumas áreas dedicadas ao entretenimento dos mais novos. A viagem pode começar, por exemplo, pela chamada gruta em frente à fábrica, onde estão representadas profissões típicas da região, como a olaria e a carpintaria, e também a música típica portuguesa, através de um range folclórico. Seguem-se depois cinco grandes áreas do outro lado da rua, onde há ciclistas a fazer a volta a Portugal, num percurso ladeado por um comboio e relatado pela rádio, uma procissão com arcos iluminados, cascatas e percursos de água, onde há peixes e musgos reais. As 48 cenas dedicadas à vida de Cristo e à época em que viveu, cenários em tamanho real que representam a aparição da Senhora de Fátima aos pastorinhos, uma banda de pais natal e a branca de neve e os sete anões. Se vierem ver só a questão que é do presépio, começa a ser saturando, principalmente para as crianças. E temos de ter qualquer coisa que distraia, que as pessoas se sentem alegres em ver, recordar, principalmente as pessoas mais velhas, tornarem-se mais pequeninas e recordar o que era antigamente. E ensinar aos mais novos certas profissões que aqui temos, que existiam antigamente, que é o caso dos madeireiros, o caso dos carpinteiros, portanto as vindimas, muitas outras profissões que as pessoas mais velhas, que nós vivíamos com satisfação, a transmitir aos pequeninos, olha era assim, o teu avô trabalhava. O presépio e a benção do Papa João Paulo II à irmã Lúcia são as grandes novidades deste ano. As figuras em tamanho real foram concebidas por fabricantes de manequins, de forma a exibirem as verdadeiras feições das personalidades retratadas. Já as restantes peças compõem o maior presépio do mundo em movimento. São construídas a partir de materiais diversos, como o barro, a madeira e o ferro, e foram na sua grande maioria construídas por artesãos portugueses, mas também estrangeiros. Aqui há peças fabricadas em Espanha e Itália, mas a montagem, essa aí é inteiramente portuguesa e começa muitos meses antes da abertura do presépio ao público. Isto é um ano inteiro, aliás nós perguntamos, peças já que estamos a começar a mandar confeccioná-las já para o próximo ano. Depois, isto, o presépio está aberto até finais de fevereiro, inícios de março, mal se encerra o presépio, começámos a tirar as peças que é para manutenção, principalmente as peças de movimento, algumas de pintura, também é preciso reciclar a pintura. E, verdadeiramente, a decoração começámos em meados de junho, portanto, são muitos meses e muito trabalho que aqui temos. Todos os anos são muitos os voluntários que participam na montagem do maior presépio em movimento do mundo. Há dias em que chegam a estar 24 pessoas em simultâneo a trabalhar nesta exposição. Entre elas estão carpinteiros, serralheiros, eletricistas, mas também enfermeiros e engenheiros que vêm apenas por um único motivo. É a paixão, principalmente a paixão. Eu posso lhe garantir que tivemos aqui pessoas de uma área profissional muito baixa, inclusivamente às vezes até às duas e quatro da manhã. Um dos eventos que mais visitantes traz à Santa Maria da Feira, o presépio da Cavalinho recebe todos os anos centenas de excursões vindas de todo o país. Aberto todos os dias, das oito da manhã à meia-noite, o maior presépio em movimento do mundo está em exposição em Sampaio de Oleiros até ao final do mês de fevereiro.